Música Daí galera, tudo beleza? Aqui quem fala é o Prates e sejam todos muito bem-vindos a mais um novo vídeo Hoje eu tô aqui pessoal no Watch Dogs pra mostrar pra vocês um mod muito legal Eu vi um vídeo falando sobre este mod no canal do Next Gen Plays Então todos os créditos vão a ele, beleza? Não foi ele o criador do mod, mas foi por ele que eu encontrei Este vídeo aí que eu tô mostrando pra vocês, explicando como é que funciona o mod direitinho E como é que funciona o mod pessoal Como vocês podem ver aí no vídeo O cara tá jogando com o Bad Boy 17 A tal Clara do Watch Dogs Então o que o cara fez foi simplesmente mudar a skin do Aiden Purse Que é o protagonista do jogo, pra quem não sabe Pela skin da Bad Boy 17 E olha que legal pessoal, eu pensei que ia ficar tudo bugado Se tentasse mudar a skin do personagem principal Mas olha que foda, até quando ela mexe, quando ela se mexe A corrente dela se mexe junto Tipo, a movimentação tá perfeita, tá ligado? É como se a empresa, se a Ubisoft tivesse criado a Clara como uma antagonista Sei lá, como se ela também pudesse participar, né? Como protagonista E tipo, o modelo dela, o jeito de ela se dar o celular O combate corpo a corpo O jeito com que ela hackeia as coisas Tipo, tá tudo perfeito, tá ligado? É como se ela fosse, no universo paralelo A protagonista do Watch Dogs E eu achei isso muito foda Por isso que eu soube trazer pra vocês esse vídeo aí Mostrando pra vocês um pouquinho, né? Do mod e de como que ele funciona Basicamente, o que aconteceu aí foi Que o cara mudou a skin do Aiden Purse Por ela, né? E não sei por que mágica, por que razão Os objetos que ela tá usando ali Tipo, tem física neles aplicadas, tá ligado? Não é aquele colar Tá fixo nela no pescoço dela Como se fosse só um objeto Ele tá como se fosse um objeto Que se inteira com Com o jeito que ela se movimenta, tá ligado? Eu achei isso muito foda mesmo Então, tá aí Vou deixar o vídeo correndo mais um pouco Pra vocês verem A movimentação e etc Do personagem Como é que funciona Lembrando que esse mod Ele foi feito pro computador Então só os usuários aí que tem, né? O jogo no PC Podem instalar O mod Não tem de instalar no console Senão pode dar merda, né? E eu não quero me responsabilizar por isso Porque não foi eu também que criei o mod, né? Então, por favor, não façam isso Tem que ter o jogo original Pra funcionar esse mod Então, não adianta eu baixar aquele Aquela versão, né? Do Skridor lá Que... Skridor, né? Skridor Que não vai dar certo Então, ali, ó Como vocês puderam ver A movimentação tá bem de boas, né? Ficou meio escura ali Aquela cena Mudeu pra ver muito bem Ela bateu no personagem Mas é igual a Wade, né? A única coisa que muda É que tá Com a skin da... Do Bad Boy 17 Aí, que na verdade é uma garota, né? Espero que Não tenha nada spoiler muito grande Aí pra quem tá jogando Isso parece logo no começo do jogo Que ela é o Bad Boy 17 Então, não tem nenhum mistério Né? Então é isso daí, patriarcado Olha, parou os policial Com... Com aqueles negócios Bloqueios da rua E espero então Que vocês tenham gostado desse vídeo Se gostaram tanto Não esquece de me dar aquele joinha A favoritaria o vídeo também E se caso ainda não forem inscritos no canal Se inscrevam no canal Pra receber uns vídeos assim Quando eu postar Não se esqueça também De por favor compartilhar Este vídeo com seus amigos Porque é sempre bom, né? Ver novas pessoas assistindo aí O meu conteúdo Então é isso Valeu Falou O Dolong do mod Vai estar aí na descrição do vídeo Até mais Um grande abraço E... Fui! Fui!